Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal, este é o Audazone aka Vinicius, e pronto para mais um vídeo Bom pessoal, ainda sobre o efeito do meu aniversário, que pipo pô, e quem sabe muito bem disso são essas que estavam presentes, se tu não vieste, perdeste, pipo pô, bem, dizer que eu não queria dar o aniversário, não queria dar para a gavela, não queria mesmo mas tive que dar, porque o meu pai falou comigo, a minha irmã, e ela ainda me disse, olha, tens que aproveitar cada etapa da tua vida não importa de que forma vocês que aproveitar, mas de forma consciente, atenção, ela me disse, 22 dias, não somente duas noites mas sim, uma data que Deus reservou especialmente para mim, eu tinha que aproveitar em grande estilo tinha que agradecer, porque são muitos que, tipo, aquela dica de que são muitos que queriam chegar até onde eu cheguei mas enfim, correu muito bem, olha, estava um arraso, mas estava um arraso, enfim, aquele toques mundiais e tudo mais vocês viram no vídeo, no vídeo que eu puxei, estava o mesmo top desde a decoração muito obrigada pela decoração, olha, estava um arraso, o meu look também, que a minha irmã mandou que foi especial olha, enfim, adorei, adorei as histórias que apareceram, quem não apareceu mesmo perdeu, porque estava em alta enfim, eu praticamente, presente para mim, para mim realmente, o que significa presente para mim? presente para mim é a presença da pessoa no momento quando eu peço que apareça então as histórias apareceram, então é o presente especial que eu tive mas além disso, eu também tive alguns presentes mesmo, de verdade, que eu ganhei eu vou mostrar, vou mostrar praticamente o que é que é olha, só para vocês terem um pouco de noção e faltar pipocar, caraca, sem esquecer disso, caraca vamos ver tudo, as calmas como já puxei mesmo esse, então não será essa a mesma primeira que vamos abrir, olha da Fidelga essa caixinha vou abrir para ver basicamente o que é que tem nessa sacolinha do presente para mim porque eu mereço só fica com a conta, tipo nada é isso é é é depois de me falar que eu não mostrei bem pronto ganhei isso, acho que é isso aqui se veio Fidelga Perfumaria então é perfume com certeza vamos lá abrir olha, então sou o FG com vocês esse presente sabe estar comigo há quantos dias? há três dias meu aniversário foi há três dias atrás e está comigo já há um bom tempo eu não consegui abrir porque eu tinha que mostrar para vocês e mostrar para vocês que eu quero gravar no vídeo e eu não tinha tempo para gravar porque eu estava na correria da semana mas ainda estou bem casada sobre o feito do aniversário aqui uau George Hitch Paris essa broca para vocês verem melhor esse perfume não sei se vocês conhecem esta marca de perfume não sei nunca usei nunca tive experiência com esta mas deixa vou abrir ai ué Jesus Nazaré não faz isso para sentir o cheiro caixa deixa a blusão melhor a caixa é esta uau olha essa blusura esta é uma torta de perfume esta aqui o perfumezinho que eu ganhei deixa a blusão para sentir o cheiro tem um cheiro leve faz ao mesmo tempo o fife e olha leve stay vamos abençoar o ambiente vamos abençoar o ambiente uuuh que cheiro lindo vamos passar para outro presente ai 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 vamos ver o que é que eu tenho nesta sacola pessoal vamos ver como é que me brindaram mais uma vez bom deixa a sacola pessoal exagerei eu não tenho que pôr no ar ela está na minha minha vitória exagerei mas é para poder celebrar o ambiente e ai ganhei este negocio uau gente olha isso olha isso gente uau que blusa linda que tapado toca pessoal ai vou ver o mesmo por acalhar obrigada 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 se vocês conseguem ver essa blusura eu mesmo por acalhar uau veja mais o que que eu ganhei vamos agora abrir para ver mais ou menos o que tem aqui pessoal bom a terra de tão bonito que tá o embrulho ai meu Deus estragar jura ai meu Deus abrir estragar é eu já nem sei mas como é que eu vou abrir esse negocio enfim uau gente olha isso a sandália meu Deus a minha doa arrasa pessoal meu número ai Jesus amor deixa eu abrir olhem pessoal olhem olha a sandália nunca nunca teve uma sandália desta cor mas gostei uma cor que combina realmente parece ser um 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 amorelo apagado ou um castanho e não consigo explicar eu sei que é bonito mesmo é isso basicamente o que eu recebi vou usar as coisas com muito prazer e carinho obrigada ai vocês fazerem no cué fazerem no cué pessoal comecei a fazer mais anos ganhei mais isto da equivalência também é um perfume porque aqui é um perfume forever you uau não sei não sei o que significa mas vou pesquisar não sei se vocês conseguem ver gostei da sacola vamos lá abrir uau não desceu mais um perfume faltou uma pipoca de perfume achei já fazem a coleção de perfume também ganhei este perfume acho que a look to me black be diana aqui mesmo está escrito para vocês poderem ver look to me be diana acho que é perfume que eu recebi agora vamos abrir para sentir o aroma também ai jesus calma olha olha pessoal vamos me desculpar o barulho do fundo eu nem devia estar gravando nenhum com esse barulho aqui no próximo da minha casa tem uma rolota então tem a tendência de pôr música e as músicas praticamente vão estar um pouco infiltradas no meu vídeo tomara que não barrem o meu vídeo no youtube ao postar por favor por favor por favor por favor não tem um pouco assim meter a música enfim aqui o perfume vamos abrir vamos abrir uuuh lala lenço jesus nunca tenho um perfume assim lindo 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 e o perfume assim eu achei mesmo bem também tá pipocada o perfume adora adora me sentir o cheiro também tem um cheiro leve e fixe vocês jáam que tá aqui comigo pra poder sentir esse cheiro afogou o perfume me chame a churasa e a basicamente essas coisas que eu recebi pessoal fumes sandália e uma blusa amei muito obrigada tudo bem que a presença eu amo mas também eu amo um presente também quanto é muito enfim olha gostei gostei de partilhar com vocês o que eu recebo olha me sinto tão bem partilhar com vocês cada etapa da minha vida cada coisa que eu estou fazendo cada coisa que eu recebo partilhar com vocês olha é tão bom então comentem aí pipoca eu quero ver vocês provocarem no comentário se inscrevam no meu canal curtem esse vídeo que vai me ajudar bastante então vá lá subscrevam no meu canal se não é subscrito pra não perderes nada mas nanananana nada e é isso ser feliz sempre porque a vida é urgente e a maior paciência é de cada blindade enfim salvos tchau tchau vocês estão vendo a mim olha lá e aí tchau 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 tchau